Bom, estamos de volta trazendo mais informações. Rio Gleifagundes, 29 de maio de 2020. A descrição do vídeo, você vai encontrar o link para esta matéria. Dias Toffoli vai tirar alguns dias de folga. Pois é. Enfim, vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, baroto, aperte as notificações. A descrição do vídeo, você vai encontrar a conta bancária, curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho. Dá um alô pra gente aí. Dá um pulinho lá, seja colaborador, seja apoiador, tá bom? Olha só essa matéria aqui que interessante, gente. Toffoli vai ficar afastado do STF por mais 10 dias. É isso mesmo. Vamos à matéria. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deve ficar afastado da corte por mais 10 dias para se recuperar de um quadro de pneumonia após cirurgia de emergência. A complicação levantou a suspeita de Covid-19, mas os quatro testes feitos pelo ministro descartaram a infecção pelo vírus. Toffoli foi submetido ao procedimento no último dia 23. De acordo com a equipe médica que o acompanha, houve melhora em seu estado clínico nas últimas 48 horas, com previsão de alta para os próximos dias. O paciente permanecerá com a recomendação de repouso domiciliar afastado das atividades laborais, pelo menos por 10 dias, quando será reavaliado pela equipe médica, afirmam os médicos. E aqui finaliza a matéria, né? Vão ficar aí uns dias, enfim... O Toffoli vai ficar aí uns dias de folga, né? O Fux vai ficar no lugar dele. Quem sabe alguma coisa não melhora aí nesses 10 dias, né? Porque Luiz Fux, comparado ao Toffoli, é um dos nomes, assim, muito bem vistos dentro do STF. Agora vamos aguardar, né? Bom, testaram o Covid-19, tinha uma suspeita. Tá, não tá, não tá, tá, não tá, não tá, não tá. Não, não tava, não tava. Quatro testes fizeram para garantir. Não estava com o Covid-19. Foi só a questão da cirurgia, vai descansar e daqui a 10 dias vão avaliar se ele pode voltar ou não. Vamos aguardar, né? Canal Brasil Notícias. Fui, galera. Tá aí. Toffoli tira folga forçadas. Fui.